Amor que serena, termina? Eu não acho mesmo, cara. Sou mais budista nesse sentido. Amiga minha, budista sempre fala. O certo é o fácil, muitas vezes. E no amor também. O amor fácil é uma delícia. A gente tem que aprender a dar valor a ele. Eu acho que o amor sereno, como o poeta diz.